Bom, acho que é uma questão de oportunidade, para quem não vem jogando já faz um tempo. Todos que vão receber essa oportunidade amanhã estão com sangue nos olhos. Uma oportunidade de ouro em uma competição internacional contra um time grande da Argentina. Então, a gente vai procurar dar o nosso máximo para que a gente consiga também surpreender. A gente sabe que é um jogo muito difícil, já foi um jogo difícil lá. A gente sabe também do estilo de jogo deles, que é um estilo mais pegador, mais assurdo. Então, a gente tem que responder da mesma forma. A gente tem que pegar eles, tem que não entrar na catimba deles, que todo mundo sabe que a gente não tem essas coisas. Mas fazer o nosso jogo, fazer o que a gente treinou. Acho que a oportunidade está na nossa mão, basta a gente agarrar, aproveitar e mostrar para todo mundo que a gente é capaz. Bom, claro, me prejudicou um pouco, porque eu fiquei um tempo parado, sem poder ir para os jogos. Já pedi desculpas para quem tive que pedir, assumi o meu erro, mas agora levanta a cabeça. Estou recebendo oportunidade de novo. Estou confiante. Quem está aqui tem qualidade. Então, vai corresponder da melhor forma, isso com certeza. Eu acho que essa questão de poupar ou não, não tem muita diferença. Porque quem está aqui, porque conquistou alguma coisa lá atrás, porque fez história em algum lugar. Então, a gente está tranquilo enquanto é isso, a gente sabe que a gente vai dar conta do recado. Obrigado. 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 Obrigado.